O carnaval tá chegando, mas o clima tá pesado entre Juliana Paz e Milady Mihaly lá na Grande Rio, no carnaval do Rio de Janeiro. Juliana Paz passou um dia inteiro dividindo o espaço com Milady Mihaly, ex-mulher do cantor Wesley Safadão. As duas foram convocadas para o mesmo trabalho e acabaram se encontrando, só que o clima não foi dos melhores lá na Grande Rio, no Rio de Janeiro. Juliana e Milady passaram a tarde e a noite gravando um clipe especial para a escola de samba Grande Rio, mas o clima ficou meio azedo quando as duas se encontraram. A produtora responsável para captar as imagens e produzir o videoclipe foi a Godzilla Sucesso no YouTube. O problema é que Juliana, velha conhecida da escola, e Milady, que é a musa, não se bicaram. A atriz da Globo pousou para várias fotos com muitas pessoas, mas preferiu manter uma certa distância. Juliana não quis que sua imagem fosse a seada de Milady, que causou muita polêmica em 2018. Foi muito samba, foi muito pagode, foi muitas fotos com todo mundo, muitos cliques para as redes sociais, mas as duas juntas só em um momentinho, bem rápido, coisa muito rápida. Todo mundo percebeu que o clima não estava legal, não estava azedo, ninguém sequer perguntou ou não. Ela pode ter falado para os seus amigos mais íntimos, como David Brasil, como Cristiano Torlone, que estava lá, mas Juliana Paz ficou longe, distante. Mesmo assim, Milady e Mihail não perdeu a pose, continuou sambando, trocou o forró pelo samba, e devem juntas sacudir a sapucaí, juntas não. Na mesma escola, curtindo o mesmo samba, porém, se o clima vai melhorar entre elas, a gente não sabe. O que a gente torce é que seja um carnaval maravilhoso. Será que agora a Grande Rio vai conseguir um campeão nato? Será que vai ser campeã? Será que é com Mirleide, Mihail e Juliana Paz? Vamos curtir. Esse é o primeiro vídeo sobre o carnaval aqui no blog social. Vai ser muitos, muitos vídeos. Todo dia tem clipe sobre o carnaval. Então, se você gosta da festa do Rei Momo, curte, compartilha, comenta, se inscreve em nosso canal, que vai ter novidade todo dia, blog social. Tchau, tchau.